O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São João Apóstolo e Evangelista. E é bem propício nós celebrarmos esta festa na oitava de Natal. Por quê? Porque nós contemplamos o amor de Deus que se faz carne. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o Seu Filho e se faz carne. E por amor a nós, Ele sai do seio do Pai para se encarnar. Então, ninguém melhor do que São João falou sobre esse mistério. Ele que diz, Deus é amor. Então, em plena oitava de Natal, nós somos chamados a refletir a respeito deste mistério de amor de Deus. Isto é, Deus, Ele se faz pequeno por amor a nós. O Todo-Poderoso se faz frágil por amor a nós. Aquele que pode realizar todas as coisas ficou impotente, deitado numa manjedoura, enrolado, tendo os pés e as mãos enfaixados. Isso por amor a nós. Aquele que sustenta toda a criação com o poder do seu braço e dá de comer a toda criatura, é por uma criatura alimentada, tomando o seu leite. Imagine aqui, que mistério, que mistério de amor que faz com que Deus, por amor a nós, Ele realize, Ele abrace realidades tão abaixo dEle, tão humilhantes para Ele. Por amor a nós, Ele se faz pequenino para, por amor a nós, futuramente, ser estirado numa cruz. É o mistério do amor. São João, apóstolo e evangelista, cuja festa estamos celebrando, ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 18, o amor afasta todo o temor, isto é, quando existe amor no coração, todo medo de fazer algo por amor desaparece, isto é, o amor, Ele nos faz santamente ousados, o amor, Ele nos dá a coragem necessária, porque Ele é a própria motivação e combustível. Então, quando temos o amor de Deus no nosso coração, não há temor de fazer por Ele, ou de renunciar por causa dEle, coisa alguma, porque Ele, por amor, fez todas as coisas. Então, por amor, não há medo da cruz, se o amor de Deus estiver presente no nosso coração, não haverá obstáculo para que nós queiramos amar a Deus e amá-Lo mais, e queiramos fazer comunhão com Ele, porque é próprio do amor o desejo de comunhão. Quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer aquela pessoa cada vez mais do que ela gosta, quais são as suas manias, quais são as suas manias, quando nasceu, as datas que lhes são importantes, qual sua cor preferida, isso é próprio de quem ama, não é? Quando você ama uma pessoa, você quer ter, de alguma maneira, alguma intimidade, alguma comunhão. Ora, se nós, um distintivo do nosso verdadeiro amor a Deus, é se nós queremos conhecer aquilo que lhe agrada, ter com Ele comunhão. Se nós não estamos dispostos a conhecer o que lhe agrada, se nós não estamos dispostos a ter com Ele comunhão, não há amor verdadeiro em nós, não há amor verdadeiro por Deus em nós. Então, se você olha para o seu coração e percebe isso, peça amor, peça, meu Deus, derrama no meu coração o teu amor para que eu te ame, derrama no meu coração o teu amor, que se chama Espírito Santo, para que eu queira te conhecer cada vez mais, conhecer a tua palavra, conhecer os teus mandamentos e fazer comunhão contigo cada vez de uma maneira mais profunda, para que eu seja cada vez mais semelhante a ti. Isso é próprio de quem ama. e isso é tão verdadeiro que os nossos pais, sabendo disso, sempre tiveram muito cuidado com quem nós andamos. Por quê? Porque sabe, o pai e a mãe sabem, se o meu filho andar com quem não presta, ele vai ficar parecido com aqueles que não prestam. Mas se o meu filho andar com gente boa, ele vai ficar parecido com aquelas pessoas boas. Ora, se nós tivermos comunhão com Deus, nós teremos os mesmos sentimentos de Deus no nosso coração. Não é assim que diz São Paulo, lá na carta aos filipenses, no capítulo segundo, versículo quinto, tendem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E como é, meus santos, que nós teremos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no nosso coração. nós teremos ouvindo a sua palavra, conhecendo os seus mandamentos, recebendo os sacramentos, recebendo adequadamente, tendo vida de oração, procurando reproduzir na nossa vida as mesmas atitudes de Jesus. E aí, a nossa comunhão vai aumentando, a nossa similaridade, a nossa semelhança vai aumentando, e os sentimentos de Cristo vão brotando cada vez mais abundantemente no nosso coração. Então, São Paulo, quando fala, tendem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, ele logo depois, me referi aqui a Filipenses, capítulo segundo, versículo quinto, logo depois, ele vai, no versículo sexto, dizer, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assemelhando-se, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens. Por amor, ele até, não se apegou, aos seus dotes divinos, mas se aniquilou, fez quênosis, se humilhou, para se fazer pequeno, para a nossa salvação. Percebe aqui, meus santos, como essa postura de nosso Senhor, postura movida por amor, infelizmente, é diferente da nossa, que com muita facilidade, queremos ser reconhecidos, por aquilo que fazemos, quando são coisas boas, queremos ser reconhecidos, por aquilo que fazemos, queremos que as nossas virtudes, sejam vistas, queremos elogios, quando nosso Senhor, Ele tomou um caminho diferente, Ele tomou o caminho do escondimento, Ele tomou o caminho da humilhação, ora, se eu quero fazer comunhão com Jesus, eu preciso também aprender, a me humilhar, por amor, mas, mas Padre, mas a humilhação é sempre dolorosa, então peça o amor a Deus, porque o amor, afasta todo o temor, o amor, torna fácil, e até desejável, aquilo que é difícil, e não quisto, aquilo que, às vezes, é até, desprezível, isto é, eu não gosto, da cruz, eu não gosto, do sofrimento, eu não gosto, da humilhação, mas, se este é o caminho, da comunhão, com aquele, a quem eu amo, eu abraço, a cruz, o sofrimento, e a humilhação, eu abraço, o caminho, da pequenez, do escondimento, eu vou procurar, ser como ele, eu também, eu não vou ficar, alardeando, as minhas virtudes, que são sempre, poucas e pequenas, eu não vou ficar, alardeando, as minhas virtudes, mas eu vou, entrar, pelo caminho, que me torna, semelhante, a Jesus, porque estes, eram os sentimentos, presentes, no seu coração, o amor, afasta, todo o temor, diz São João, meus irmãos, celebrar São João, o apóstolo, do amor, e em pleno tempo, do Natal, deve, nos levar, a esta, procura, a esta busca, de comunhão, com o nosso Senhor, na oração coleta, da missa de hoje, e na primeira leitura, essa realidade, foi, apresentada, diz aqui, a oração coleta, ó Deus, que nos revelastes, pelo apóstolo, São João, os mistérios, do vosso verbo, concedei-nos, a graça, de compreender, e amar, as maravilhas, que por sua pregação, nos fez conhecer, isso é compreender, e amar, o que Ele, nos ensina, o Evangelho, a sua palavra, os seus mandamentos, não apenas obedecer, mas conhecer, e amar, para que eu possa, ter comunhão com Ele, porque nós, não teremos, comunhão, com Jesus, nós, não estaremos, unidos, a nosso Senhor, nós, não estaremos, no amor, se nós, não tivermos, comunhão, com a sua palavra, com aquilo, que Ele ensina, porque senão, nós teremos, comunhão, com as trevas, o que é, que a palavra diz, que as trevas, fogem da luz, por quê? Porque não querem, que as suas obras, sejam manifestas, e consequentemente, condenadas, então, como as trevas, não querem, se converter, em luz, as trevas, fogem, da luz, nós ouvimos, no prólogo, de São João, no dia de Natal, que, a luz, veio, para, os que eram os seus, mas os seus, não, a acolheram, então, se nós, queremos, ter comunhão, com o nosso Senhor, nós, precisamos, aprender, conhecer, e amar, a sua palavra, os seus mandamentos, na primeira leitura, de hoje, nós, ouvimos, isso, que vimos, e ouvimos, né, que o verbo de Deus, se fez carne, se fez palpável, nós, os anunciamos, para que estejais, em comunhão, conosco, e a nossa comunhão, é com o Pai, e com o Seu Filho, Jesus Cristo, nós, os escrevemos, estas coisas, para que a nossa alegria, fique completa, então, nós, queremos, ter comunhão, com o nosso Senhor, nós, precisamos, então, pedir a Deus, que coloque, o Seu amor, no nosso coração, para que nós, amemos, a Sua palavra, e os Seus mandamentos, por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, existe, infelizmente, no mundo, cristão, e católico, não apenas, no mundo católico, mas eu estou falando, para católicos, então, a pancada, tem que ser em nós, então, infelizmente, existe, no mundo católico, esta tendência, de uma pseudo, união, comunhão, isto é, de uma falsa, união, comunhão, com Deus, preterindo, abandonando, a sua palavra, a sua doutrina, e os seus mandamentos, isto é, pensa-se possível, e isso, o próprio Jesus, nos apresenta, como um caminho, necessário, para a comunhão, com Ele, quem me ama, guarda, a minha palavra, quem me ama, observa, os meus mandamentos, de Jesus, segundo São João, cuja festa, estamos hoje, celebrando, pois bem, então, existe, uma tendência, na igreja, entre os homens, e mulheres, de igreja, de ter uma comunhão, com Jesus, preterindo, os seus mandamentos, isto é, não, eu não vou, observar, os mandamentos, de Cristo, eu vou viver a vida, segundo a minha maneira, eu não quero, me arrepender, eu não quero, fazer penitência, duas palavras, fora de moda, de modê, atualmente, ninguém quer, saber mais, de arrependimento, ninguém quer, saber mais, de penitência, ninguém quer, saber mais, de mudança, de vida, não, eu quero, observar, eu quero, ter comunhão, com Jesus, sem conversão, sem arrependimento, sem mudança, de vida, sem guardar, a sua palavra, na minha vida, e a pergunta é, meus irmãos, isso é possível? Não é possível, então, se nós queremos, ter comunhão, com Jesus, aniquilemos-nos, a nós mesmos, façamos-nos, pequenos, como ele, se fez pequeno, renunciemos, renunciemos-nos, a nós mesmos, como ele, também, se renunciou, a si mesmo, entrando no mundo, e dizendo, eis que venho, fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor, Jesus, quando entrou, no mundo, entrou, com esses sentimentos, se nós queremos, ter os mesmos, sentimentos dele, para com ele, fazer comunhão, precisamos, também, estar dispostos, a procurar, fazer, a vontade, de Deus, então, vamos lá, meus irmãos, vamos pedir, a nosso Senhor, que nos conceda, entrar por este caminho, e eu sei, se você estiver compreendendo, isso que eu estou dizendo, eu sei que, você sabe, que é um, é um caminho, exigente, se você estiver compreendendo, as consequências, desta palavra, você compreenderá, que isso é exigente, mas, se o amor de Deus, estiver presente, no seu coração, você vai desejar, renunciar, tudo aquilo, que não está de acordo, com o coração de Cristo, você, desejará, observar, os mandamentos de Deus, os mínimos, mandamentos, para ter comunhão, com ele, você desejará, abandonar as trevas, e tudo aquilo, que diz respeito, às trevas, você, abandonará, a mentalidade, do mundo, que se infiltrou, na igreja, que não quer se converter, que não quer, que não quer nada, abandonar, mas quer ser abençoado, mas que quer, está, na comunhão, com Deus, querendo, que haja, comunhão, uma comunhão, impossível, entre luz, e trevas, graça, e pecado, Deus, e belial, é impossível, eu querer, que Deus, faça comunhão, com Satanás, é impossível, eu querer, que os dois senhores, eu querer, servir, aos dois senhores, a Deus, e ao diabo, estando, na igreja, e isso, de uma maneira, pacífica, isto é, uma, blasfêmia, isto é, uma ofensa, ao coração, de Deus, que nos ensina, a renúncia, do pecado, e de Satanás, como condição, para segui-lo, servi-lo, e ter comunhão, com ele, para que nós, façamos isso, e façamos, com alegria, nós precisamos, que o amor de Deus, aquele amor, que afasta, todo medo, e seja, profundamente presente, nos nossos corações, então, peçamos, peçamos hoje, a Deus, por intercessão, de São João, este amor, este amor, para nós, este amor, para aquelas pessoas, que nós sabemos, que necessitam, que tem dificuldade, de renunciar, os seus pecados, que não querem, abandonar, a vida velha, mas que querem conciliar, a vida velha e Cristo, querem conciliar, o pecado e Cristo, querem conciliar, o inconciliável, então, peçamos, este amor, para nós, e para eles, pedindo a Deus, que derrame, sobre todos nós, o seu amor, que afasta, todo o temor, louvado seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Amém. 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 Obrigado.